E boas aí maltinha, como é que é cá? Estamos nós aqui então com mais um videozito maltinha, aqui a Buzzer Simulator. Ok pessoal, estamos aqui então para conduzir aqui a rota 1 ainda, vamos aqui a passar aqui as missões, não é maltinha? Já sabem que todos os fins de semana temos aqui este jogo. Eita! Tentar com que consigamos, né? Estas cenas. A mãe e a mãe, calma. Ei, 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 calma. O que você quer? Um dia, idoso, quantia 1? Vou tirar 14 e 60, ok. Nada, Clem. Bem, vamos lá. Nuncaças, não sei se não disse que está tão alto, não lembro da última vez que está assim tão alto. E este caso aqui havia com música, acho nuncaças. 8 segundos para chegar lá ao próximo. Já tocaram aqui a campainha. É maltinha estar aqui até passamos os níveis, enfim. Já passamos aqui as missões. E aí, calma aí, que eu vou sempre aqui. Tem que virar aqui um gajo muito afixo, estão a ver? Tem que virar aqui um batendo aqui que se deve conduzir muito também para passarmos as missões. Então, o único... Calma aí, faltai. É a juzelária. Pode ir a mim. Obrigado. E a prioridade aqui é nossa. E a prioridade aqui é nossa. Ah, um gajo ali. Ah, um gajo ali. Ah... Ah, meu filho, estás aqui parado a fazer o quê, pá? Para sentar a minha vida. Ah, amiga. Também. Prende um ticket logo aí. Hora, semana. Regular. Quantia a dois. Imprimir. E também pegando a minha vida as moedas erradas, pá. Já foi o todo. Hora. Único regular. Quantia a um. Para. Segue. Semana. E doze. Antia 1. Next stop. South Spoke. Epá, a prioridade é drogar e jogar esta-me aqui parada a fazer o quê? Ih, como é que é essas burros da poça? Já a pala destes mongos é que depois, olha, atrasamos. O que é que é que é? Ai, minha senhora. Dia, tubular, com a Tia 1. Obrigada. Próximo stop, Stalker Square. Próximo stop. Por favor, deixe a bus. O que é que é que é a pala destino? É, eu não sei. É, eu não sei. É, eu não sei. A última vez foi... Sim, certo. A última vez foi... Sim, bom te ver. Daqui é a ponta final. Já tinha todos, todos geridas. Olha, deixou o lixo. Oh, olha, deixou o lixo. Não sei o que é que é essa. Se o povo tropeu, pois falta a garagem. Opa, a vinha da mente, se quer. Ipá, aquele gajo ali, agora, está-me a ser passagem a todos. Oh, minha vida! Já fui. Eu sou uma tervesse no meio, tipo, licença. Devo andar aqui só por causa dos radares que eu vejo. Devo andar aqui só por causa dos radares que eu vejo. Devo andar aqui só por causa dos radares que eu vejo. Devo andar aqui só por causa dos radares que eu vejo. Pegar as luzes. Pois é, falta abrir aqui a porta aqui a preta que eu acho que aqui está no ar. ... 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 Então agora a estatística já foi, planejamento das rotas. Não dizem que querem a rota. Mas não dizem nada na relação a isto, a esta acenda. Também. Malta, eu por agora vou fazer só uma rota por vídeo, ok? Por enquanto será sempre esta. O que é que eles pedem? Tem a malta, bem. Malta, fiquem com eles, malta, forte abraço. Obrigado a quem assistiu, saúde e Deus vos abençoe.